Vamos agora direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto e as oportunidades de emprego para esta terça-feira. Israel, para quem quer se candidatar a uma vaga de emprego aí na véspera do feriado, 260 vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador, entre elas 20 vagas para operador de caixa de supermercado, também tem vagas para camareira de hotel, 5 vagas disponíveis, 2 vagas para eletricista de instalações de veículos automotores, 2 para jardineiro, 16 vagas para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, 5 vagas para atendentes de loja, 15 vagas para ajudante de reflorestamento, além de 20 vagas também para pedreiro e além de 2 vagas para jardineiro, 2 para lavador de veículos, 4 vagas para mecânico de motor a diesel, 1 vaga para mecânico de manutenção de máquinas em geral, 4 vagas para motorista de caminhão, 1 para motorista carreteiro, 4 para motorista de ônibus urbano, 5 para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 20 vagas, 22 vagas para repositor de supermercados, além de servente de obras, 9 vagas disponíveis. Vagas, essas que estão para aqueles que pretendem disponíveis na Casa do Trabalhador, que fica na rua Doutor Munir Tomer, no centro de Três Lagoas, perto do mercado municipal, lembrando que hoje, véspera de feriado, está aberto em horário comercial, horário normal, e essas e outras vagas estarão disponíveis no site RCN67JP News, para aqueles que querem saber melhor de quais vagas estão disponíveis e a quantidade a quais esse candidato está se pretendendo concorrer a uma oportunidade de emprego e passar esse feriadão prolongado já com uma entrevista garantida para a próxima semana começar com o pé direito com uma entrevista ou, se lá dá certo, é claro, com a vaga já garantida para começar a fazer os exames médicos. Para aqueles que vão, boa sorte. A todos que vão curtir um bom feriadão. Israel e Totó, um bom trabalho a todos e uma ótima terça-feira.